Música, comida e casa cheia. Sim, o clima não mente, é festa. Mas não é qualquer festa, afinal não é todo dia que se completa 100 anos. E esse foi apenas o começo. Até o final do ano, serão cerca de 40 atividades para festejar o centenário da ACIF. Nesta terça-feira foi lançado o selo comemorativo. Mas ainda tem a festa de aniversário no dia 13 de maio, o jantar de gala, eventos culturais e esportivos. E ainda o desfile da escola de samba protegidos da princesa, que neste ano vai homenagear a ACIF. A intenção é ter a participação de toda a sociedade nas comemorações. A ACIF tem como característica ser uma entidade com envolvimento múltiplo com a cidade. E não poderia, na comemoração dos seus 100 anos, esquecer de ter eventos e ações direcionadas a todos os públicos que convivem com a ACIF. A ACIF é a referência da classe industrial e comercial de Florianópolis. São cerca de 4 mil associados. Assistência jurídica, capacitação profissional, São alguns dos serviços oferecidos pela entidade que há 100 anos tem contribuído no crescimento e na construção da capital catarinense. As principais conquistas de Florianópolis passaram pela sala da Associação Comercial ou pelo prédio da Associação Comercial. Então isso é muito importante. Hoje a associação deixa um grande legado de representação de toda uma classe empresarial, de toda uma classe política, né? Representando em todos os seus pedidos, em todos os seus anseios, em todos os seus pleitos.